Salve galera! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E o vídeo de hoje Aqui ó, vou perturbar o meu menino Que ele tá jogando Minecraft Aí né Fala pessoal aí Você tá jogando o que aí? Minecraft É, ensina aí como que joga Só um pouquinho, rapidinho Vamos fazer vídeo ali ó Tá aqui galera no computador jogando Minecraft E ele não quer fazer vídeo comigo aqui no canal mais Bom galera, hoje Peguei aqui ó A minha maquininha Aqui de processar tomate Eu vou usar ela aqui de novo no canal Para mais um vídeo Mais uma experiência Alguém deixou nos comentários aí que eu esqueci Do abacaxi Então vou trazer aqui de novo A maquininha Vou passar o abacaxi E vou passar uma melancia também E fazer um suco aqui gostoso Um suco tropical E é isso aí galera Vamos montar a máquina aqui agora rapidinho com vocês E vamos processar esse abacaxi lá Deixe sugestão vai nos comentários É, vai nos comentários É, vai nos comentários Deixe aí sugestão de que que você quer Que eu passe aqui na máquina É, fazer um suco Sei lá, invente qualquer coisa aí que eu vou passar Ele tá aqui ó Resolveu o vinho É, hoje é o último Esse é o último O único dia que nós temos para fazer vídeo Porque a gente trabalha sem estudo o dia todo Então o dia que nós temos até hoje Né? Aí tá aqui ó Isso aí galera Vai dando like se tá gostando do vídeo É, se não for inscrito aí se inscreva É, vamos bater a meta aí 1400 Já tão quase chegando Né? Tão próximo aí dos mil Já tá mais perto que longe E eu conto com vocês Isso aí Falou galera Vamos então montar a máquina aqui E vamos lá fazer o vídeo Tchau 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 no meu canal, deixa o like, deixa os comentários aí, é mais os comentários, né, que querem ver, eu sei que muita gente se agrada de vinho para me pôr aqui, ao final desse vídeo, ao final desse vídeo, eu vou falar um pouco desse aqui, que vai ser o primeiro, mas se vocês quiserem que eu trago rótulos diferentes, que vão chegando aqui, quer que eu posto aqui no canal, deixa nos comentários, ok, e vamos continuar processando nosso suco aqui, vai, 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 vai descer, olha, e vamos continuar aqui nosso suco, devagar, devagar, ó, muito bom, vamos ver a quantidade que tem aí, né, vai, roda mais, agora vamos fazer o contrário, você fica aqui, eu fico rodando, viu, agora vamos inverter aqui da manivela, vai lá, vamos ver, ele não quis trocar de posição ali, vai, roda mais, tá saindo aqui, e vamos ver a quantidade já de suco que nós extraímos aqui, vem cá, vovô, vem cá, vovô, vem fazer, nós estamos fazendo vídeo para o YouTube, vem cá, vem participar aqui também, vem participar aqui também, vem, vem participar aqui do vídeo também, vai, 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 vai Vai lá, Adrien, continua aí, vamos fazer um suco de abacaxi aqui, 3 quilos na hora, rola Se eu comer pouco não, os dois, rapaz, esses abacaxi eles compram caro, sabe por quê? É, lá onde vem verdura lá, eu comprei 3 abacaxi daquele bichão, grandão, sabe o ponto? É, aí galera, ele tá reclamando aqui, dizendo que eu comprei abacaxi caro, eu comprei 4 abacaxi por 10, e é pequeno e comprou 3 grandes por 10 E lá embaixo do negócio lá, com a chimali, essa verdura, olha, ele vai testar o nosso suco, pega o copo? Não, não pega o copo não, eu não vou pegar o suco, eu não como não, eu como o negócio assim, vai tirando Aí, roda aí, pois é, rapaz, tô com o ponto também, pode pegar, aí, com sal aí, aqui com sal, mano, aqui em cima Pois é, aí, grandão, pra você ver o tamanho, rapaz Vai, né, roda, para não Ai, você fica botando, faz eu ficar cansado Então deixa eu rodar, é aqui? Não, no branco, grande ali Vixe, lá no canto, né? É, pega aí, esse ali, ó Esse aqui, ó Vai, né, roda aí Isso é azeite doce, né, João? Isso é azeite doce, né? Isso aqui, isso é vinagre, ó, azeite Azeite doce, né? É Agora tá saindo o sucão aqui, hein? Descansando Bota um negócio, deixa eu pego Eu, hein? Vai, né, roda Bota um negócio desse jeito Você tá ficando fazer cansado Então deixa pra dar, vira, tá Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Mas senta, né Deixa eu terminar Deixa eu terminar isso, rapaz Isso aqui tá duro, João? Deixa eu botar Não Poxa, que não era certo Pois é, João, comprei o que fez o bichão Não, comprei o que fez o bichão Só precisa passar o que fez Eu vou te conferir até ele ali, comprei no mundo Deixa eu comprar ali, tá? Eu sou rondeada, não foi? Pois é E eu vou te conferir, não valia o nada E eu vou te conferir, não valia o nada O suco, né? Da caça, hein? É Você faz pra velha, João? Eu não Dá pra velha lá, ela que gosta Desse bagulho, fazer bagulhada dela lá Fazendo bagunça, hein? Quando a velha chegar aqui, hein? Tentando um cacete Gosto do abacaxi assim, ó Não abacaxi é o último, desculpe, não Não descarte direito, não, rapaz Não é o que eu fiz pra fazer o suco aqui? Ah, sim Pra fazer o suco aqui tem que ser bem descascado, né, rapaz Não é? Não pode deixar assim com essas cascas, não Não tem esse miolozinho, não Preto, não Pra inventar a coisa Aqui só tá o mel, porra Só Inventar a coisa, né? Já foi É É Você tira o negócio do caralho que você ficou pra ler você aquele dia Pois é Você sabe o que é? Sim Tira Tira tudinho Tem a ser chamada de um presente lá, rapaz Tem o meu Tem o seu Tem o seu Tem o seu água, sem nada, só abacaxi puro. Pega o copo aqui pra experimentar. Acabou ainda não. Vem pra ali, vou encerrar o vídeo aqui. E agora, galera, nós vamos aqui fechando o vídeo brindar o nosso suco, ó. Sem água, tim-tim. Saúde que nós chega. Quantos likes? Mil. Mil likes e quantos inscritos? Cem mil likes. Cem mil likes? E mil e quantos inscritos? Hum! Muito bom mesmo, hein? Cem mil é da cor. E aí, o que você achou do vídeo de hoje, né? Gente, fala pra galera aí. O que você achou do suco? Fala a verdade. Fala pra galera. Vai lá pra cama e fala. Fala o que você achou do suco. Tá docinho, tá gostoso. Tá muito doce. E você gosta de fazer esse vídeo com o papai? E qual vai ser a próxima fruta que nós vamos fazer aqui? Qual a próxima fruta que nós vamos fazer? Hum? Melancia! Melancia! Aqui é a melancia. Eu tava esquecendo da melancia aqui. Olha, galera. Eu tava até esquecendo da melancia, galera. Mas não vou fazer aqui agora. Fazer só abacaxi. Deixar melancia pro próximo vídeo, tá? Deixa like, deixa comentários. Se inscreva no canal. E eu vou fazer a melancia depois. Porque o suco tá muito gostoso. Vou beber aqui com a cama de vinho. E agora falando aqui do vinho, ó. Não esqueçam. Deixa o... Nos comentários aí. É... Que vocês querem que eu traga aí vários... Vários tipos de vinho aqui pro canal. Já que eu faço parte agora de um clube de vinhos. E vai chegando aqui pra mim. É... Minha porta de associado. Eu tenho até umas garrafas ali. Mas eu tava já experimentando. Tá aberto. Não quero te mostrar. Trazendo aqui que tá fechado. E a partir do próximo. Dependendo dos seus comentários. Eu vou trazer aqui, ó. E falar um pouco. Da história do vinho. Esse aqui é um vinho nacional. Serra Galúcha. É o Kit Versus, né? Uma marca aí. Já bem conhecida. É um vinho suave. E é isso aí, galera. Com isso aí eu vou encerrando o vídeo. Um abraço a todos. Obrigado a todos vocês. E até o próximo vídeo. Falou. Tchau. Tchau.